Mestre, fala um pouquinho então do início do TV RIG TORRE pra gente, por favor. O TV RIG TORRE era patrocinado pelas camisas TORRE, da fábrica TORRE, e era organizado pela Baeté Propaganda, uma firma de propaganda, a Baeté Propaganda, que organizava, e a Federação Pernambucana de Pugilismo era quem cedia os lutadores e classificava os lutadores, enfim, era responsável pelos lutadores. Federação Pernambucana de Pugilismo, na qual depois eu fui o presidente. Na época, o presidente era o Guilherme Barruda e depois fui eu. Agora, Mestre Diorginis, como o senhor foi convidado a atuar como árbitro do TV RIG TORRE? Nós fomos convidados, os juízes da Federação fizeram o curso, e fomos convidados pela Baeté Propaganda, que era quem era responsável, quem pagava os lutadores, o todo tinha bão, só. Então, ele me chamou, depois eu fui chamado também, eu já era faixa preta de judô, então, atuava já em judô, como juiz, como árbitro, aqui no judô. E aqui, quanto ao TV RIG, os juízes eram separados, foi eleito o juiz, durante cinco anos aqui, o melhor juiz, sempre atuando no TV RIG, toda segunda-feira, de 60 a 66, patrocinado, como já falei, pelas camisas TORRE. E tinha o slogan, seis camisas para o sol calarinho, um deles, exatamente o seu. Legal, Mestre. E a gente sabe que, em alguns lugares, existiam aquelas lutas marmeladas, aquelas lutas combinadas, o TV RIG TORRE tinha espaço para esse tipo de luta combinada ou não? A luta de Vale Tudo, que eu considero, às vezes eu vejo lutador, que está de sapatilha, e dizia, está no Vale Tudo, eu não considero. Porque aqui chamava, aqui no Norte, nós chamávamos, no Nordeste, chamava Vale Tudo, luta livre americana, o nome era esse, né? O locutor anunciava com aqueles pau, Vale Tudo, era o nome que impressionava. Ele falou, luta livre americana, mas luta é boa, bons lutadores. E aqui no Nordeste, o TV RIG TORRE, manteve seis anos de programa, toda segunda-feira, uma frequência boa, e golpe total, e não emitia mamelada. Se alguém lhe disser que tentaram fazer, eu fui um dos juízes que suspendeu a luta. Teve outros companheiros, como o Ranulco Barros, como o Joel Silva, que também suspenderam luta, que alguém quiserem fazer mamelada. Recife sempre teve bons lutadores, aqui no CIDA emitia mamelada. Eu mesmo cheguei a demanjar lutas, pessoal que veio aqui lutar, fazendo arranjadinho. Suspendi a luta. Na televisão, suspendi a luta. A luta livre aqui, inicialmente, não tinha sapatilha, era de só calção, e valia soco. Levei muita gente para o pronto-socorro, nariz quebrado, o lixado, valia soco. Depois, fui chamado, como presidente da federação, fui chamado à Confederação Brasileira, e disseram, não vale soco, vale agora só a escala. E chegando aqui, o público não gostou muito, mas aceitou, valia a escala. Então, a escala era bem aplicada, ela era violenta. O TV Ringo era um programa honesto, limpo, não tinha, ninguém lutava aqui de sapatilha, não. Aqui era só de calção, unhas aparadas, o meu, e só de calção. E para cada ronde de três minutos, ronde de dez minutos. Eu sei que teve uma vez um navio russo, aqui em Recife, e eles foram assistir a luta do TV Ringo. Depois disseram que nunca viram tanta violência. Conversando com a gente, depois lá com o tradutor, eles disseram, rapaz, é muito violento aqui o TV Ringo. Não me lembro quem foram lutadores, mas era uma luta boa, violenta. Tem aqui o Zé Gomes também, que era irmão do Ivan, bom lutador, era violento também. Muito bem, mestre. E quem eram os principais lutadores que atuavam no TV Ringo Torre? Os bons lutadores aqui do TV Ringo, Ivan Gomes, Hilário Silva, o Cris Pereira, os Tarowicz, eram os ciganos, e Boxe, teve aqui, Antônio Ângelo. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos, de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.